Sua candidatura já está sendo levada a sério pela classe política? Se não tivesse, você nos daria me entrevistando aqui agora. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O senhor acha então que a gente resolve a guerra com guerra? Opa, você quer combater um crime lá no Morro do Janeiro com flor? Ele é super militarista. Com flor? Com beijinhos? Corte rápido. Faca. É Tramontina. O senhor não acha que essa castração química é uma coisa muito retrógrada? A pergunta é para estuprada. O que ela acha? Corte rápido. Faca. É Tramontina. O que muita gente acha é que você não consegue chegar perto de gay. Você tem amigo gay? Eu estou perto de você aqui agora. Corte rápido. Faca. É Tramontina.